Deus abençoe os seus irmãos. Amém. Salmos capítulo 25, versículo 10. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam o seu conserto e os seus testemunhos. Amém. Senhor, vem encher-nos com o seu amor, para o mundo agitado esquecer. Cada dia só vir a viver, nossas vidas depois.